Um, dois, três, um Se há gente que fazem feitiço Que brigam por isso Em nome de Cristo, de Moisés e de Alá Formassem um bloco de pampas E caíssem nesse samba Pra contrariar Se a força da grana mais preta Maltrata o planeta com tanta mutreta De quem só quer ganhar Não vai passar Se a nossa alegria é que dança Que faz esperança Que o contrabalança E que nos pode salvar Vamos sambar Se as águas secaram Se os homens piraram E agora quem vai mandar água Traiô, iô, ia, ia Sou mais o profeta Que disse vá de retro Apocalipse Salve o samba Se a força da grana mais preta Maltrata o planeta com tanta mutreta De quem só quer ganhar De quem só quer ganhar Não vai passar Se a nossa alegria é que dança Que traz esperança Que contrabalança E que nos pode salvar Vamos sambar Se as águas secaram Se os homens piraram E agora quem vai mandar água Pra iô, iô, ia, ia Iô, iô, ia, ia Sou mais o profeta Que disse vá de retro Apocalipse Salve o samba Salve o samba Salve o samba Salve o samba 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 Salve o samba